7, 6, 5, 4, eu que vi! E aí galerinha, beleza? Lorde Brian com Total War War Hammer, o modo campanha galerinha. Eu até agora só tinha mostrado para vocês as batalhas, batalhas aleatórias. Agora eu vou jogar junto com vocês, eu vou iniciar uma campanha. Aqui vem mapa, milhões de facções extras, jogando com você no mesmo mapa, é bem legal. Então vamos começar junto? Escolha o seu senhor, vou escolher o líder da minha facção e qual facção. Então, High Elfes ou Elfos Nobres são esses dois primeiros. Lizard Man ou Homens Lagartos são esses dois lagartos aqui. Para os Dark Elfes, Elfes Sombrios tem esses dois. E para os Skaven, esses últimos dois aqui. Deixa eu ver qual a diferença dos líderes. Um é o Tyrion. O Tyrion, ele... Ele vem com unidades iniciais, extras. Ele vem com uma Fênix e um Lança-Setas. Já o outro vai com uma Fênix de gelo. E mestres e espadachinhos. Caramba, qual dos dois? Eu acho que eu prefiro esse, esse aqui tem espada. Ele deve ser corpo a corpo. Tá, então vamos começar a campanha. Escolhi então o Tyrion. Tudo em português, galera. Você é o Tyrion. Um enigma para homens e Dwarfs. Que conhecem-os como Elfes. No centro do grande oceano, está Althual. Um paradis criado pelos velhos. Um paradis criado pelos velhos. Mas quando as Estela-Gates collapsed, os demônios flutuaram o planeta morto. Tudo foi perdido. Até Anerion, o Defender, estrago-se. O primeiro Fênix-King vanquistou os demônios. Com o apoio do Arche-Mage, Caledor dragontame. E foi Caledor e seus elvin mages que criaram o Grande Vortex. A swirling maelstrom que siphonou o excesso de magia com os demônios. Mãe com o mundo purgado de caos, os Elves colocaram a partir de si para se tornar guardiãs e steuadores. A Comet de Twin-Tailed é visto como um omen Mas esta vez, a sua mente brilha grande peril O dragão com dois tails flui mais baixo do que antes Sua traição distúrbida o Vortex Eu senti uma mudança no vento de magia Então, irmão, irmão Lege os magos de Safarei Lege todos na Cora do Vortex Se você precisar Sua traição distúrbida está agora além de nós Eu sugiro um ritual de gritação no pool de Isha Pode nos dar a resposta Sua ritual requerá fragmentos de ferro de caixas Mais mais do que nós temos Então nós achamos mais Se preparar o seu ritual, Loremaster Talurion Você vai ter os fragmentos Eu vou começar a procurar em Lustria Lustria? Meu irmão vai procurar aqui, em Ulthuan Por que você importa tanto sobre o maior mundo? Por que você não? Stay aqui, irmão Proteger a Ulthuan Mas eu venho além de nossas bordas E enquanto você meda em contínu de far-flungas Eu vou garantir que você tenha uma casa para voltar E sei lá! As você não tem o seu templo O que você não tem o seu templo Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Para você Bem, os Elfos Negros estão se aproveitando de um desequilíbrio tentando invadir a morada dos Elfos Nobres. Vamos esperar carregar e aí vai entrar no modo campanha, no modo de jogo. Deve fazer uma apresentaçãozinha do mapa. Aqui o Vórtex, ele fica bem no meio dessa Bahia. Sempre bem no meio. Comentemente o rei da peme de Fênix não vai se acabe. O Feinobar me apaixou para fazer contra o ataque. Somos o meu grande, Asur, e se juntarão, vamos nos percorrer. Aisroquí não pode descoberar o que ação de Alcônia. Colocar suas armas e com o seu plano de Asurianos vamos nos percorrer. Vamos ver como é que é o mapa Essa é a terra dos elfos Esse continente aqui bem no meio do oceano Aqui é o velho mundo que é o Warhammer 1 Fica todo nessa parte aqui Warhammer 2 pega um pouquinho do que seria a África América do Sul que seria, tem outro nome Tudo muda de nome E a América do Norte E esse continente central aqui que é fictício Então o que eu tenho de cidade? Vamos lá Lothurn Parece que eu só tenho Lothurn Eu não tenho outra cidade O jogo deles Deixa eu ver o que eu tenho nesse exército aqui Eu tenho Tyrion, o próprio Tyrion Piqueiros Dois grupos de arqueiro Uma lança setas E uma fênix De fogo Isso é bom Vou mandar recrutar mais gente Mais um De cada Pronto Ó, missão emitida Erga uma das seguintes construções Vila Elfica E ganho 500 de tesouro Vamo aqui Vila Elfica Tá aqui Vamo mandar já Pronto Gente, precisa deter uns espiões Eu não sei onde é que eu ataco primeiro Clima adequado Ah, tem clima no jogo Tem clima que o seu exército É adequado pra você viver E tem clima que você não consegue viver direito Você vai sofrendo um dano do clima Então é isso Eu vou dar enter E vai considerar como turno encerrado Esse jogo é feito por turnos Tá vendo ali em cima as bandeirinhas girando Cada clã tá fazendo seus movimentos Como se fosse um jogo de xadrez Cada um mexe uma vez Todas essas facções Imagina quando juntarem O Total Warhammer 1 com o 2 Na super campanha Essa é uma coisa gigantesca Ficou pronto O exército agora tá maior Não sei se eu tento Qual cidade que eu tento pegar primeiro Essa aqui Essa daqui Ela pertence A um grupo de 3 Lotern é uma delas A torre resplandecente Que é essa daqui É melhor eu pegar Porque quando você completa O trio Tipo a região toda Você ganha um bônus Então eu vou tentar Vim buscar ela Então vamos lá Eu tenho a opção Eu tenho a opção De travar a batalha Batalha automática Por exemplo Se eu tenho certeza Que eu vou ganhar Ou certeza Que eu vou perder Eu clico aqui E ele auto-resolve Levantar o cerco É fazer um cerco A uma cidade fortificada Esperando ficar pronto Armas de cerco E rodear Esse eu não conhecia Ficou bem povoado E espere pela ação Dos defensores Ao invés Beleza Então vamos atacar Diretamente Eles não estão tão fortes O exército deles Está pequenininho Bem menor Do que o meu Do que o meu Amém. Pronto, vamos para a primeira batalha. Os soldados estão prontos e aguardando minhas instruções, minhas ordens. Olha aqui, aí é aquela situação de guerra, toda situação de guerra é assim. A gente vem para um campo de batalha, a gente tem a oportunidade de enxergar nossas tropas de perto. Olha lá que bonito que são esses piqueiros, um escudo bem bonito. Eu tenho um grupo de, três grupos de piqueiro, três de arqueiro, arma de cerco e eu tenho a fênix. E tem o meu líder também que é mortal, ele morre. Então vamos iniciar a batalha. Manda arma de cerco atirar nos arqueiros. Manda arma de cerco atirar nos arqueiros. Amém. Pronto. Vamos começar a atirar. Começar a atirar, começar a atirar. Não dá a Fênix A Fênix já está fazendo o estrago dela Esses arqueiros estão acabando Matamos o general do inimigo Vou mandar a Fênix cuspir fogo aqui Como é que ela corta fogo? Eu não vou encerrar a batada Eu vou querer dizimar eles o mais rápido possível Porque o que sobrou do exército Continua no jogo Ele só foge Eu vou tentar não fugir Não deixar fugirem Caramba, como é que é isso aqui? Explosão poderosa Pequena área Força contra muitos Para os combatentes Ué, por que eu não estou conseguindo? Ela tem que estar em cima Deixa eu ver se ela tem que estar em cima Ah, é em mim mesmo Acho que ela tem que estar em cima Vamos ver o que acontece Se eu sobrevoar em cima Dá para gravar todas essas batalhas E assistir o replay Depois com calma E câmeras bem legais de se ver Ah, olha como é que é o negócio Passa em cima Olha lá Matou Matou Dá para matar muito É, agora acabou Tem limite de poder Vamos ver Vamos ver ela dando Os últimos ataques aqui E é isso Encerrar a batalha Salvar replay Não, não vou salvar Porque essa batalha não foi grande Não foi nada demais Encerrar a batalha Pronto Ganhamos e conquistamos Essa Essa base Essa cidade Pronto Encerrou Vitória Vitória incontestável Consegui 381 de spoilers Um talismã Subi de nível Bem, eu tinha 500 soldados Eles tinham 406 Eu perdi 34 homens nessa guerra Eles perderam os 406 Não sobrou ninguém Aí a gente dá um ok E aí vem as opções O que a gente faz com a cidade Que a gente dominou A gente ocupa ela A gente expolhia ela Ou seja Rouba tudo Saqueia ela A gente pilha ela Você pilhar e expolhar O que que é? Você adquire riqueza Ao expolhar Mas as construções Não são danificadas Ah tá Pessoal rouba as riquezas O outro Rouba as riquezas E danifica as construções E o último Devastar Você Destrói Você Destrói totalmente a cidade Eu vou ocupar a cidade A penalidade Menos 10 de ordem pública E instabilidade Mas eu vou ocupar Acho que é importante Ter essa cidade Agora ela é minha cidade Tem a minha bandeira Eu clicando aqui Ela já abriu aqui pra mim Eu já posso Construir coisas Isso aqui é o que? Marco Marcos são fáceis De avistar ao longe E são singulares Nas regiões De onde se tu Logo Permita que viajantes Se orientem Não sei se isso é bom Não Defesa Praça Indústria Não sei qual desses Ou isso aqui Não Esse não dá ainda Esse também Ainda não Também não dá Na verdade São só esses Eu construí uma praça Pronto E obtive o talismã Quando eu Fui nos spoilers Da batalha Ganhei um talismã E ela foi Ele foi atribuído A Tyrion Que é o meu único herói Eu vou clicar nele Pra ver Tá aqui já Talismã O talismã Me dá uma resistência global 15% É a única coisa Que eu tenho disponível Aqui Do que? Quando eu tenho Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver